A cidade mundial está localizada na Avenida de Jaraguá, número 295, bairro Retiro, cidade de Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro. Nosso pastor frente é o pastor Ayu Pereira da Silva. Dentro de mais alguns minutinhos, nós vamos estar orando para darmos início ao culto na tarde de hoje. Bem, vamos só aguardar os irmãos que estão chegando, né? Que maravilha! Você que não é inscrito neste canal, se inscreva, compartilhe e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você que vai assistir este vídeo, que vai ficar gravado aqui no canal, assiste até o final, porque Deus tem uma palavra para a tua filha, amém? Que maravilha! Irmão Rogério chegou, vamos aguardar alguns irmãos que estão chegando. Que maravilha! Deus abençoe a vida do irmão Rogério. Glória a Deus! Irmão Gabriel, irmã Eloá Santos, Cátia Costa, faz-se louco a todos os amados irmãos, no nome de Jesus. Glória a Deus! Letícia Rosa, presbítero Cláudio, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Dentro de mais uns minutinhos, irmãos, nós vamos orar para iniciar o culto desta tarde, amém? Que maravilha! Que maravilha! Só aguardar alguns irmãos que estão chegando. Pastor Tiago Moura, Deus abençoe o Senhor e toda a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a família do pastor Tiago. Deus abençoe Edilson Ribeiro, Josiane Barbosa, presbítero Marcelo. Deus nos abençoe poderosamente, amém? Nós vamos estar orando para darmos início ao culto desta tarde, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que maravilha! Vânia Maria Pereira, de Bananal, Estado de São Paulo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmã Elisame Alvarena, lá em Dionísio, Serqueira, Santa Catarina. Irmã Ana Paula, lá em Deus abençoe, Edilson Ribeiro, Irmão Gabriel, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Leide, Deus abençoe a sua família. Amados irmãos, vamos orar para iniciar o culto desta tarde, em nome de Jesus, amém? Altíssimo, Eterno e Supremo Deus, eu quero te apresentar, meu Pai, as nossas vidas, nas tuas mãos, na tarde de hoje. Joga por terra, meu Deus, toda a barreira do mal. Na tarde de hoje, Senhor, salva, cura, liberta, transforma e dá vitória, no nome santo de Jesus. Amém. Que maravilha. Vamos louvar o Senhor nesta tarde, com o hino 33 da nossa arca. Amém. Vamos louvar o hino 33. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 33. Amém. Segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais e mais unido a ti, Jesus, vou trazer-me, que nunca me desvi, de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares a estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, ó leva-me contigo, para onde eu goze, teu eterno amor. Que maravilha. Glória a Deus, Deus abençoe a todos os irmãos que estão chegando. Deus abençoe a todos os irmãos que estão chegando agora, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, nessa tarde. Vamos ler a palavra do Senhor, que maravilha. Vamos ler a palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 1, versículo 19. Amém? É a palavra que o Senhor nos deu aqui, abrindo a Bíblia nessa tarde. Amém? Que maravilha. Vamos ler a palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 1, versículo 19. Glória a Deus, Deus abençoe o irmão Gilson. Deus abençoe a vida do irmão Gilson, Gleice Mara Rodrigues. Amém? Deus abençoe a Vídeo Oliveira. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a Vídeo Oliveira. Que maravilha. Deus abençoe a vida do irmão Rogério Nunes, Gabriel Gomes. Deus abençoe em nome de Jesus. Que maravilha. Deus abençoe Cleusa Vargas. Deus abençoe o pastor Cedric, César. Oh, glória a Deus. Deus abençoe o irmão Gilson. Deus abençoe a todos os amados irmãos, no nome santo de Jesus. Jeremias, capítulo 1, versículo 19. Amém? Jeremias, capítulo 1, versículo 19. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Que maravilha. Vamos ainda louvar a Deus com mais um hino da nossa árvore. Que maravilha. Deus abençoe a todos os irmãos que estão chegando, que estão conosco neste culto. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 340. Amém? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que o vento é um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz. Me agora revestido com poder, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso pra buscar o dom de Deus. Dom que te fará de toso, dar-te a visão do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros, vai. Poderás então dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer sou um dos tais. Que maravilha, Deus abençoe a todos os amados irmãos nessa tarde. Que maravilha, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Você que pode nessa tarde, abra o teu coração. Amém? E mande bastante glória pro alto nessa tarde. Aleluia! Porque Jesus está aqui e aonde Jesus está, alguma coisa acontece e acontece mesmo. Que maravilha! Oh, glória a Deus! Eu soube que aí em Volta Redonda e Barra Mansa tem chovido. Eu fui informado que choveu hoje aí e está um pouco frio. Amém? Dá glória a Deus que esquenta aí. Amém? Que maravilha! Só quem pode dar glória pra Jesus nessa tarde. Maravilha, Deus! Deus abençoe a todos. Que você possa na tarde de hoje abrir o teu coração e mande bastante glória pra Jesus. Amém, irmãos? O Senhor, ele tem, ele tem uma palavra pra sua vida hoje. Eu tenho uma palavra de Deus pra você que está triste, desanimado, de cabeça baixa. O Senhor me manda lhe dizer que depois deste culto, você vai sair de cabeça erguida, alegre, glorificando e exaltando o Senhor. Porque o Senhor tem separado, o Senhor tem reservado a tarde desse dia para te entregar vitória aqui neste lugar. Eu louvo a Deus, meu irmão. Aleluia! O mundo está em crise. Aleluia! Mas a igreja está em Cristo para a glória do nome do Senhor. Aleluia! O Senhor, aleluia, tem vitória pra você, aleluia, nessa tarde. Aleluia! O Senhor vai repreender a opressão maligna na tarde de hoje. O Senhor vai jogar por terra a depressão nessa tarde. O Senhor vai jogar por terra, aleluia, o síndrome do pânico nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está curando também na tarde de hoje. O Senhor separou, meu irmão, a tarde desse dia para renovar das tuas forças. De levar a suia. Oh, aleluia! O Senhor entra com libertação em alguns lares aqui também na tarde de hoje. Aleluia! Só você, meu irmão, que crê que Deus vai te surpreender nessa tarde. Levante a tua mão, aleluia, e faça barulho de glória! Eu sinto, aleluia, a presença de Jesus. Aleluia! Eu sinto a presença dEle. Aleluia! O Senhor, na tarde de hoje, Ele vai alegrar muito os corações nessa tarde. De levar a suia. Aleluia! Não é com você mesmo que Deus está falando. Essa angústia, essa tristeza, alojada aí no teu coração. Aleluia! Vai ter que mudar de endereço na tarde de hoje. Aleluia! Lá para as profundezas, meu irmão. Sabe por quê? O Senhor, na tarde de hoje, Ele vem trazer alegria sobre a tua vida. Aleluia! Essa tristeza vai embora. Essa angústia vai embora. Aleluia! E a vitória é a tua! E só quem pode adorar a Deus! Aleluia! Ei! Deus é com você. Deus! Deus, Ele é com você. Aleluia! Ele é o teu socorro. Aleluia! Nessa tarde. Aleluia! Ele é o teu provedor. Nessa tarde. De levar a suia. Aleluia! Aguarde no Senhor. Aleluia! E não se desespere. Aleluia! A providência de Deus vem aí. O socorro de Deus vem aí para a tua vida. Oh, glória a Deus. Que maravilha! Vamos dar oportunidade para o pastor Tiago louvar. Glória a Deus. Muros caídos. Oh, glória a Jesus. Você que pode, meu irmão, louve a Deus. Adore a Deus nessa tarde. Aleluia! Mande bastante glória para o alto na tarde de hoje. Porque Jesus está aqui. E onde Jesus está, alguma coisa acontece. E acontece mesmo. Oh, glória! Que maravilha! Que maravilha! Amém. 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 Que maravilha. Os irmãos do glória a Deus e aleluia já chegaram aí. Amém. Só quem pode adorar. Amém. 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 Ficou sem proteção, porque não obedeceu. O muro é a obediência da palavra de Deus. Israel ficou sem proteção, porque não obedeceu. Essa mesma história, hoje está se repetindo. O mundo nas igrejas, hoje tem invadido. Quem não obedece, na voz de Jeová, é como os muros caídos, tem que redificar. A cidade murada está sob proteção. Igreja que não tem doutrina, os muros destruídos estão. Muros caídos, portões queimados. Que maravilha! Aleluia! Só você que pode, meu irmão. Aleluia! Levante as tuas mãos nesta tarde. Vai adorando ao Senhor. Vai glorificando ao Senhor na tarde de hoje. Deleva a suia. Tem vitória de Deus, sim, para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Olha, meu irmão. Aleluia! Você pode, sim. Aleluia! Está sendo provado. Aleluia! Mas derrotado jamais. Derrotado, meu irmão. Foi, aleluia, Satanás. Aleluia! Na cruz do Calvário. Você já é mais do que vencedor, meu irmão. Em Cristo Jesus. Aleluia! Então vai adorando ao Senhor nesta tarde. Tem vitória de Deus. Aleluia! Para a tua vida! Só quem pode adorar. Aleluia! Levante a tua mão. Vai adorando. Vai glorificando. Aleluia! O Senhor aí na tua casa hoje. Aleluia! Vai mandando glória para Ele. Aleluia! Vai exaltando a Ele nesta tarde. Aleluia! Tem vitória de Deus para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Só quem pode dar glória para Jesus aí. Aleluia! Vai adorando ao Senhor. Aleluia! Vamos ouvir o pastor Tiago louvar a cova dos leões. Que maravilha! Oh, glória a Deus! Espera aí! Tchau! É na igreja dos leões É dentro das prisões Que o anjo aparece É dentro da forma vertente Que o quarto homem se faz presente Vai contigo e nada te acontece Sendo caluniado Pois sendo apedrejado Que a visão esteve o Deus concedeu Ele viu os céus abertos E o filho do homem que estava perto Em pé é a direita de Deus Quer ser um vaso Quer ser usado Quer ter unção Mas é preciso descer Se humilhar de coração Quer ser um vaso Quer ser usado Quer ter unção Mas é preciso descer Se humilhar de coração É sendo caluniado É sendo apedrejado então É dentro da fornalha dente Dentro de cova de leões Que você vai ter visões É sendo caluniado É sendo apedrejado então É dentro da fornalha dente Dentro de cova de leões Que você vai ter visões Oh glória a Deus Que maravilha Os irmãos do glória a Deus e aleluia Já chegaram aí Amém? Oh glória Só quem pode adorá-lo O que você vai ter visões Quer ser um vaso Quer ser usado Quer ter unção Mas é preciso descer Se humilhar de coração Quer ser um vaso Quer ser usado Quer ter unção Mas é preciso descer Se humilhar de coração É sendo caluniado É sendo apedrejado então É dentro da fornalha dente Dentro de cova de leões Que você vai ter visões É sendo caluniado É sendo apedrejado então É dentro da fornalha dente Dentro de cova de leões Que você vai ter visões Vai ter visões Vai ter visões Revelações Vai ter visões Revelações Mas é preciso descer Se humilhar de coração Mas é preciso descer Se humilhar de coração Oh glória a Deus Oh glória a Deus Que maravilha Oh glória a Jesus Que maravilha Só quem pode dar glória Para Jesus aí Vai dando glória Para Jesus Oh maravilha Oh glória a Deus Vamos adorar o Senhor Nessa tarde Aleluia Você pode adorar o Senhor Meu irmão Que maravilha Vai dando glória Para Jesus aí Reunidos no mesmo lugar De repente o vento vemente Toda a casa encheu Eram línguas repartidas de fogo Que se ouvia falar Era o Espírito Santo No remor Que veio batizar Pentecoste é a realidade Pra igreja é a autoridade Quando está revestida Do poder de Deus Pentecoste não foi só no passado Lá em Joel Meu Deus já dizia Derramarei do meu Espírito Nos últimos dias Nos últimos dias Só quem pode adorar Espírito Santo Consolador Espírito Santo Tu és fogo Abrazador Espírito Santo Que batiza com fogo Na última hora Na última hora da igreja Traz renovo Espírito Santo Eu estou aqui Na última hora Preciso meu vaso repetir Por isso vem Por isso vem 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 Oh Espírito Santo De Deus Vem Oh Espírito Santo De Deus Mas vem Renovar Batizar Oh vem 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 Oh vem Oh vem Renovar Oh vem Oh vem Batizar Espírito Santo Consolador Eu batizo com água Ele batiza com fogo João Batiza Assim falou Ele saiu Cordeiro De Deus Ele é Cordeiro Também é Leão Ele é Cavaleiro Com a espada na mão Os seus olhos são como chamar Vem Os pés de luzem É como um latão Mas ele é Cordeiro Também é Leão Ele é Cavaleiro Com a espada na mão Os seus olhos são como chamar Vem Os pés de luzem É como um latão Cabelos brancos Como a neve Ele está cingido de ouro Na sua coxa está escrito Ele é Rei dos Reis Senhor dos Senhores Xarabacalavaxúria Abacandarabacalavaxurabacandarai Quebre o vasoia Aleluia Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio Eu batizo com água Eu batizo com água Ele batiza com fogo João Batista se falou Ele é mais poderoso do que eu Eu batizo com água Ele batiza com fogo Eu batizo com água Ele batiza com fogo João Batista se falou Eis aí o Cordeiro de Deus Ele é Cordeiro Também é Leão Ele é Cavaleiro Com a espada na mão Os seus olhos são como chamar Vem Os pés de luzem É como um latão Cabelos brancos Como a neve Ele está se enchendo de ouro Na sua coxa está escrito Ele é Rei dos Reis Senhor dos Senhores Aleluia Só quem pode adorar o Senhor Nessa tarde Aleluia É no fogo É no fogo Aleluia Você que pode vai dando dor Glória Vai exaltando ao Senhor Nessa tarde Aleluia As muralhas já estão caindo por terra Na tarde de hoje Oh glória É no fogo É no fogo É no fogo É no fogo É no fogo, é no fogo, é no fogo e vai continuar Fogo de palha, acende e se apaga Mas o fogo divino ninguém pode apagar Fogo é no fogo, é no fogo que essa igreja nasceu É no fogo, é no fogo, é no fogo e dando glória a Deus É no fogo, é no fogo, é no fogo e vai continuar Fogo de palha, acende e se apaga Mas o fogo divino ninguém pode apagar Elias pediu fogo, eu também vou pedir Vamos lá, mas vamos orar, que o fogo vai cair Elias pediu fogo, eu também vou pedir Vamos lá, mas vamos orar, pois surge aqui neste lugar O fogo vai cair Este fogo queima e não se apaga Mas o fogo nas raça, lá no monte de mar Este fogo queima e não se apaga Quanto mais cair junto a brasa Então deixa queimar Então deixa queimar Então deixa queimar Então deixa queimar Este fogo é divino, já está caindo Então deixa queimar Quando a igreja pega fogo É muito lindo, é muito lindo, disse Uma tocha de fogo A igreja treme de poder O que Jesus faz aqui Por aí o povo compra Assembleia de Deus Ministério de volta redonda Resulta o que Jesus faz aqui Também vou anunciar Ministério de volta redonda Só tem vitória pra contar É no fogo, é no fogo, é no fogo Que esta igreja nasceu É no fogo, é no fogo, é no fogo E dando glória a Deus É no fogo, é no fogo, é no fogo Que vai continuar O fogo de palha sempre se apaga Mas o fogo de vinho Ninguém pode apagar É no fogo, é no fogo, é no fogo Que esta igreja nasceu Aleluia! É no fogo, é no fogo E dando glória a Deus É no fogo, é no fogo, é no fogo Que vai continuar O fogo de palha sempre se apaga Mas o fogo de vinho Ninguém pode apagar O que Jesus faz aqui Por aí o povo compra Assembleia de Deus Ministério de volta redonda O que Jesus faz aqui Também vou anunciar Ministério de volta redonda Só tem vitória pra contar O que Jesus faz aqui Também vou anunciar Ministério de volta redonda Só tem vitória Não pode apagar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Levante o teu nome, levante o teu nome Levante as mãos, levante as mãos Aleluia, você que pode, levante as mãos Aleluia, vai dando glória para Jesus nessa tarde Aleluia, seja cheio Aleluia, em nome de Jesus, seja renovado agora Pega Aleluia Da calabar a vachulha Oh glória Que maravilha Sinta a presença de Deus aí Aleluia, o Senhor está te renovando aí Aleluia, o Senhor está te renovando agora Aleluia, sinta a presença de Deus te tocá-la Sinta, aleluia, o gozo do Senhor te tomar nessa tarde Nerevar suía Aleluia, é presente de Deus para tua vida Aleluia, receba Tem irmão sendo renovado agora dentro de casa Aleluia, aleluia, tem irmão sendo renovado agora dentro de casa Aleluia, renovado agora dentro de casa Aleluia, não significa, aleluia Que não é para ficar em casa não, meu irmão Você está sendo renovado agora à tarde Aleluia, para ir para o culto à noite Então levanta e vai Calabarovahabakandarai Deus abençoe Fabrício de Barra do Piraí, Rio de Janeiro Delevar suía A luta contra tua vida é muito grande, Fabrício Olha, quão grandes são as investidas de Satanás contra tua vida Mas Deus é o Senhor que está jogando Aleluia, essa demanda de Satanás Por terra nessa tarde E o Senhor te entrega uma grande vitória na tarde de hoje Aleluia, essa tempestade vai passar, meu filho E uma porta de Deus abreciar para tua vida Aleluia, essa tempestade vai passar, meu irmão Aleluia, essa tempestade vai passar, meu irmão Aleluia, essa tempestade vai passar by Apple, sua tempestade vai começar a verdade na tarde, meu irmão Aleluia, essa tempestade vai passar, meu irmão Aleluia, essa tempestade vai passar para... Aleluia, essa tempestade vai passar aproximadamente Aleluia, isso vai passar, eu sei assim... E a gravura ... Aleluia, isso só você tem.. À tua vida administration fica com esse homem aleluia eu sinto a presença de Deus quebre a coubre a calabaraia oh glória a Deus que maravilha só quem pode adorar só quem pode adorar aleluia só quem pode dar glória oh rei da glória darabacalabaxuia quebreu vassuia quebreu vassuia quebreu vassuia quebreu vassuia quebreu vassuia vassuia aleluia receba aí meu irmão receba o renovo de Deus é pra você mesmo é pra você mesmo é pra você mesmo aleluia então recebe nessa tarde aleluia aleluia pelo amor de Deus meu irmão faça alguma coisa levanta o pé bate a mão roda cai pra trás mas receba ó O que é isso? Recebe. Receba mesmo. É para você mesmo. É para você que diz assim. Será que Deus está falando comigo? É comigo? É com você mesmo. É com você mesmo. Recebe. Aleluia. Porque hoje Deus está queimando o demônio do suicídio. Aí no meio da tua família. Receba. Receba. E pe the 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 the. 되는 né. E aí E aí E aí E aí Você aí que falou Preste atenção Você falou há pouco com Deus Senhor Se é o Senhor Que está neste culto Me dê um sinal Aleluia O Senhor me manda lhe dizer O sinal dele pra tua vida é esse Receba a glória Agora E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus! Meu Jesus! Aleluia! Lá fora, na rua, deve estar uns 40 graus, aqui está uns 50, meu Deus! Só quem pode adorar a Deus? Quem pode vir comigo no glória? Quem pode? Quem pode? Só quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Aleluia! Muralhas já estão caindo por terra nesta tarde! Acendeis o Espírito de Deus aqui neste lugar! Meu Deus! Aleluia! Esse lugar está pegando fogo, meu Deus! Eu sinto a presença de Deus nesta tarde! Oh glória! O Senhor está jogando perseguição por terra! O Senhor está jogando por terra inveja nesta tarde! Que mandara-para-cala-bara-a-hah! Que brava-cante-o-que-o-fora-parahá-xé-ya! Que pra canto-terra-nubicou-me-canta-ará-vaiá-xai! Que pra-pa-pa-pa-cante-o-com-nos-e-cala-bara-há! Aleluia! Seja renovado agora! Meu Deus! Eu tenho a Palavra de Deus para você! Ei, é para você mesmo! É para você que está sendo perseguido! Aleluia! Aleluia! A Palavra de Deus é para você! Que está sendo apedrejado! Aleluia! Deixa eu te perseguir quem quiser, meu irmão! Deixa! Aleluia! Te taca pedra quem quiser! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Jeremias 1,19 E pelejarão contra ti! Mas não prevalecerão contra ti! Porque eu sou contigo! Diz o Senhor! Para te livrar! Aleluia! Tem livramentos de Deus aqui! Tem livramentos de Deus aqui! Aleluia! Nessa tarde! Glória a Deus! Glória a Deus! Preste atenção! Sempre que eu faço! Sempre que eu faço! A compra do mês aqui no começo! Aqui! Né! No começo do mês! Sempre que eu faço a compra! A Solamita! A Solamita! A Solamita! Auxiliada pela Irmandela! Pela Kézia! Eles fazem bolo! Bolo de chocolate! Glória a Deus! Muito bom! Muito bom né irmãos! Que maravilha! Oh glória! Nessa tarde! Aleluia! Vai cair por terra meu irmão! Não é bolo de chocolate! É de fofoca! Aleluia! Fofoca com o teu nome! Aleluia! Deus é o Senhor que está jogando por terra! Aleluia! Na tarde de hoje! Aleluia! Ah mas eu fiquei sabendo! Que estão me tacando pedra! Que estão falando mal de mim! Diga! Fala mais! Aleluia! Ah mas! Estão me batendo muito! Deixa bater! Aleluia! Porque aí! Aleluia! É Deus te levantando! E pelejarão contra ti! Mas não prevalecerão contra ti! Porque eu sou contigo! Como diz o Senhor! Para te livrar! Deus é com você! Deus é com você! Aleluia! Você só não pode! Aleluia! Tirar o seu olho do algo que é Cristo! Alguém te bateu! Alguém tacou pedra! Segue em frente! Aleluia! Faz a obra! Aleluia! Aleluia! Faz aquilo que Deus confiou na tua mão! Aleluia! Ah! Mas eu estou assim! Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou me frio! Estou parado! É porque... Estão me batendo! Deixa bater meu irmão! não é para você parar, não é para você seguir em frente, aleluia entra na brecha hoje entra na posição hoje se levanta, aleluia aleluia, não olha para A não olha para B, aleluia o teu algo é Cristo vem comigo Jesus foi crucificado na cruz do meio a direita tinha um criminoso a esquerda um outro criminoso aleluia que maravilha a direita havia um criminoso que se arrependeu ele diz, Senhor lembra de mim quando entrares no teu reino o Senhor diz para ele ainda hoje estarás comigo no paraíso aleluia se arrependeu aleluia mas se você olhar para a vida do homem da cruz da direita ele tinha falhas aleluia o da cruz da esquerda aleluia também tinha falhas aleluia mas a cruz do meio meu irmão aleluia Jesus não tinha falha aleluia Jesus aleluia ele não erra aleluia Jesus ele conhece você eu não entendo eu não entendo porque eu estou passando por isso eu não entendo porque eu estou passando por essa aprovação eu não entendo porque eu estou passando por essa situação permissão permissão de Deus essa aprovação aí permissão de Deus existe a aprovação de Deus a prova de Deus existe a luta a luta é aquilo que a pessoa busca com a própria mão é Deus provando em você ah mas eu não estou entendendo não é para você entender mesmo vai só dando glória olha 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 para a vida de Jó o homem próspero o homem íntegro fiel a Deus e que se desviava do mal o homem aleluia que quando seus filhos aleluia eles iam festejar Jó fazia orações a Deus aleluia para você entender para que Deus viesse aleluia perdoa o pecado seus filhos aleluia Jó Jó homem fiel Jó aleluia homem temente a Deus aleluia e mesmo assim meu irmão Jó aleluia ele foi provado Jó ele perdeu toda a sua riqueza Jó ele perdeu o seu gado Jó perdeu seus camelos Jó perdeu suas ovelhas aleluia e de uma só vez ele perdeu seus filhos louvado seja aleluia o nome do Senhor mas Jó aleluia ele adorou aleluia ao Senhor Jó aleluia ele aleluia ele glorificou aleluia ao Senhor Jó meu irmão aleluia ele adorou a Deus então vai adorando aleluia ainda aleluia que você não entenda este momento difícil que você está passando ainda que você não entenda essa aprovação que você está nela ainda que você não entenda essa dor ainda que você não entenda essa lágrima ainda que você aleluia não entenda essa decepção que você teve adorai ao Senhor adorai ao Senhor aleluia aleluia João, meu irmão quando ele recebe a notícia que ele perdeu todos os seus animais todos os seus rebanhos quando ele recebe, aleluia, a última notícia aleluia, que é a morte dos seus filhos que exerce o que Jó fez que Jó, aleluia levantou, aleluia levantou-se para reclamar você acha, aleluia, que Jó, aleluia se levantou, aleluia, para blasfemar aleluia, para murmurar a Bíblia diz, aleluia, Jó capítulo 1, versículo 20 então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra aleluia e adorou o Senhor aleluia está entendendo ou não? então vai dando glória vai dando glória vai dando glória vai dando glória aleluia eu estou sofrendo muito eu estou chorando muito isso mesmo vai sofrendo e chorando e adorando ah, o Senhor está falando assim o Senhor está falando assim que o Senhor não sabe a minha perca foi grande o meu prejuízo foi grande ah, o Senhor está falando assim o Senhor não sabe é que eu estou é que eu estou inferno é que a minha casa está de cabeça para baixo é de um tempo para cá eu tenho perdido muito olha, minha irmã Jó disse no sair do ventre da minha mãe e no tornarei para lá o Senhor deu e o Senhor tomou bendito seja o nome do Senhor aleluia e o Senhor não o Senhor não ou seja o nome do Senhor Aleluia! Jó, Jó! Aleluia! Aleluia! Jó fiel a Deus! Só quem pode adorar o Senhor nessa tarde? Que maravilha! Eu sinto a presença de Deus nessa tarde. Só quem pode adorar o Senhor? Só quem pode glorificar o Senhor na tarde de hoje? Eu sinto a presença de Jesus. Vai dando glória. Vai dando glória. Adore ao Senhor aí que tem vitória de Deus para a sua vida. Que maravilha! Deus mudou o cativeiro de Jó. Vai mudar o seu também. Vai mudar. Que maravilha! Ô glória! Jó foi provado no financeiro, familiar. Na saúde. Deus não esqueceu você não, de você não. Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus, aleluia! Ele vai reconstituir a tua vida material, sentimental e espiritual. Aleluia! Deus tem o poder para restituir a tua saúde. De levar a sua vida, estar com ele. Aleluia! Vai adorando. Vai glorificando, meu irmão. Aleluia! Aleluia! É você adorando na prova. Aleluia! Que Deus honra você! Aleluia! Eu falei, aleluia, algumas vezes aqui. Aleluia! No ano passado, a minha filha. Aleluia! Ali, meu irmão. Aleluia! Passando o seu problema de saúde na coluna. Coluna travada. Aleluia! Com estenose. Situação muito séria. Aleluia! Mas ela estava ali no culto, meu irmão. Tinha dia que eu olhava para ela sentada à minha esquerda no púlpito. Ali, aleluia, na onde fica o som da igreja. Aleluia! Porque ela me ajuda ali a louvar o Senhor. E eu olhava à esquerda assim, aleluia, na parte de baixo. Eu via ela sentada na cadeira. E tinha dia que não tinha como, aleluia. Ela ficava se torcendo na cadeira. Porque a dor, aleluia, era tamanho. E ela passava o culto todo sentado ali. Aleluia! Para ir ao banheiro na hora do culto. Ela tinha que ir carregada pelas irmãs. Aleluia! Mas ela estava na posição ali que Deus colocou ela. Aleluia! Mesmo sentindo dor, até mesmo sentada mesmo, meu irmão. Aleluia! Ela estava ali louvando ao Senhor! Aleluia! 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 Aleluia, talvez você me diga, ah, o Senhor não sabe, aleluia, da minha vida, aleluia, eu não sei mesmo não, mas Deus sabe, aleluia, ah, porque a minha vida, eu estava em uma situação difícil, que eu cheguei, eu cheguei no fundo do poço, olha meu irmão, olha minha irmã, ainda que você estivesse abaixo do fundo do poço, Deus é poderoso para te levantar. Ei, Deus é com você. Presbítero Marcelo, Belmonte Volta Redonda, aleluia, Deus é contigo, aleluia, Deus é contigo. Deus, Deus ele é contigo, aleluia, Deus ele vai honrar a tua fé, glória a Deus. Essa época, essa época do ano, Presbítero Marcelo, parece que muitas pessoas ficam bonzinhas, e abrem as mãos para dar presente, e presente para um, presente para dois, para três, e vai presente, e vai presente, para todo lado. Aleluia. Mas Presbítero Marcelo, mas Presbítero Marcelo de Paulo, Deus, Deus ele tem um presente para te entregar, glória a Deus. O que é presente? Presente, presente você vai num lugar, e compra alguma coisa, né? Uma roupa, um livro, um brinquedo, e pede para alguém enrolar num papel especial, embrulhe para presente, presente, glória a Deus. Você paga pelo presente, e leva para casa, glória a Deus. Presbítero Marcelo, o Senhor tem um presente para te entregar, que não se compra com dinheiro. Aleluia. Está preparado de Deus para a tua vida, Deus vai te surpreender. Receba em nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus. Ô glória! Janaína Rosa. Janaína Rosa. Olha Rosa, hoje, uma muralha caiu por terra. Aleluia. Aleluia. E alguém vai olhar para a tua vida e vai dizer, o que é isso? Então vai dizer, foi Deus que fez, ô glória. Que maravilha! Eu sinto a presença de Jesus. Que maravilha! Deus abençoe o presbítero Marcelo e irmã Simone, Rio de Janeiro. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe Diácono, Jackson e família e conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Ô glória! Pastor Moisés. Deus é o Senhor que traz uma proteção sobre a sua vida hoje. E o Senhor repreende umas línguas mentirosas contra a sua vida. O Senhor me manda lhe dizer. Aleluia. Olhe só para frente, só para a cruz do meio. Porque o Senhor ainda vai alavancar o teu ministério. Aleluia. O Senhor ainda vai colocar a planta dos teus pés. Aonde o Senhor nunca imaginou ir. Aleluia. Deus vai te honrar, te prepara. Deus é contigo na terra. Que maravilha! E quando subir no monte, lembra de mim. Ô glória, Deus. Lembra de mim e da minha família nas orações aí, tá, irmãos? Olhe por nós. Lorena Souza, de Conselheiro Lafayette. O Senhor repreende uma demanda de Satanás contra a tua vida. Aleluia. E o Senhor traz uma cura no seu coração na tarde de hoje. Glória a Deus. Eu vejo o nome aqui, Frog da Rá. Deus abençoe a sua vida. Ô glória a Deus. Os irmãos do glória a Deus, aleluia, estão por aí ainda? Ô glória a Deus. Irmão Raimundo Oliveira. Deus vai honrar tua fé, meu filho. Uma providência de Deus chegará para a tua vida por esses dias. Ô glória. Camila. Camila Carlos. Esse vento que você está vai passar, tá bom, minha filha? Esse vento vai chegar no final. Depois que passar, o Senhor mudará três páginas da tua história e mudará para melhor, diz o Senhor nessa tarde. O Senhor me manda lhe dizer, não temas, porque o pão não faltará na sua mesa. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Os irmãos do glória a Deus, aleluia, estão por aí ainda? Amém. Presbítero Marcelo. Rio de Janeiro. Esposo da irmã Simone. O Senhor traz uma cura no seu coração. O Senhor te livra de um infarto, tá, meu filho? Não sei se Deus vai livrar do sinal, mas Deus te livra do infarto bojo. Se quiser o sinal, Deus dá, tá? Que maravilha. Mas o Senhor te cura agora. Eu lembro uma vez, nós estávamos na congregação do Santa Cruz. Que maravilha. E ali havia uma pessoa que Deus trouxe uma cura sobre a coluna dele. Léu, eu já contei aqui algumas vezes. E eu perguntei para ele se ele queria o sinal. Ele gritou lá de trás que queria. E Deus deu, tá? Passou o culto. Eu estou orando na filha de oração. Quando eu olho para ele lá atrás, ele está assim com a mão no pescoço. Olha onde que Deus trouxe a cura. Deus deixou o sinal. Ô glória. Mas o presbítero Marcelo do Rio de Janeiro, ele crê. Receba a sua cura em nome de Jesus. Que maravilha. Eu sinto a presença de Jesus. Deus abençoe. Adalberto. Bomba, bomba. Milhões, trilhões, bilhões, quadrilhões. Ô glória. Ana Paula. O Senhor traz uma cura hoje sobre a tua vida. O Senhor está tocando aí no seu corpo hoje. E o Senhor reprinde uma tragédia no meio dos teus. Toma a posta da vitória em nome de Jesus. Ô glória. Nós já vamos terminar, tá irmão? Daqui a pouco, tá? Eu ia falar daqui umas duas horas, mas daqui a pouco a gente vai terminar, irmão. Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão conosco correndo muitos nomes diferentes aqui, irmãos. Deus os abençoe. Nilson, você, cara. O Senhor te abre uma porta hoje. É uma solução que o Senhor te entrega nessa noite, nessa tarde, em nome de Jesus. Irmão, é só você ficar tranquilo. Deus conhece você. Aleluia. Fica tranquilo. O que Deus tem preparado para você, tem. E não tem para ninguém. Eu lembro, alguns anos atrás, há quase dez anos, eu estava tirando a carteira de habilitação. Deus usou o pastor-presidente para falar comigo no final do ano de 2010, que em fevereiro, que seria fevereiro de 2011, Deus tinha uma grande vitória para me entregar. então, chegado a data que Deus deu ao pastor-presidente, preste atenção, uma irmã que estava morando de favores na casa de outras pessoas, ela chegou em mim e disse, olha, Deus mandou eu pagar a sua carteira de habilitação. Eu falei, oh, glória a Deus. passados dias, ela foi lá, passou o cartão, o irmão Gilson está aí, o pastor Moisés está aí, eles lembram. e eu fiz as aulas e quando fui fazer a prova no computador, eu tirei 19 pontos. É provável. Fui abençoado, alguém pagou ali o documento. Um mês depois, eu fui fazer a prova novamente e nesse dia que eu fui fazer a prova, eu já tinha orado algumas vezes, até mesmo conversando com Deus no meu íntimo, no meu interior. Conversando, Senhor, a pessoa pagou e agora eu não consegui passar, fiquei um pouco aflito e no dia da segunda prova, eu estava de manhã com o pastor Moisés, ele deve te lembrar, nós estávamos indo, subindo ali o açude, nós íamos fazer visita lá no açude. Nós trabalhávamos juntos aí, em Volta Redonda, eu e o pastor Moisés, na Euclides, na época, e nós íamos para aqueles morros ali, no retiro, açude, aqueles altos ali, e nesse dia nós estamos subindo o açude, estamos indo fazer visita, e eu estou no banco do carona do pastor Moisés, ele subindo aquelas curvas, ele olhou para mim e ele diz assim, ó, pode ficar tranquilo, o senhor vai passar, o senhor vai tirar 22, eu falei, ô glória, e fui fazer a obra, sabe meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus aqui para a sua vida, trabalha para Jesus, que Jesus trabalha para você, ô glória, amém, só quem pode glorificar o senhor, eu estava fazendo visita, de manhã, e a prova era tarde, lá no Detran, fiz as visitas de manhã, a tarde, eu fui para lá, e fiz a prova, corrigi algumas coisas, terminei antes do prazo, Jane, de volta redonda, o senhor conhece a aflição do seu coração, ele manda lhe dizer, aquieta o seu coração, porque tem uma benção de Deus vindo aí para a tua vida, Deus vai te surpreender por esses dias, ô glória, Deus, admir o sombrito, o senhor abriu para ti uma porta hoje muito grande, tá, uma benção de Deus para você, meu Deus, meu Deus, o senhor está sendo causa da justiça aqui nessa tarde, meu Jesus, irmão Lílian Sousa, a vitória é sua, o senhor jogou umas invejas contra a sua vida por terra hoje, Diácono David, o senhor está tocando nos ossos do teu corpo hoje, é uma cura gloriosa de Deus para a sua vida, Senira, Néio, o senhor traz um conforto muito grande sobre o seu coração hoje, nessa tarde, Gisele Savate, o senhor renova as tuas forças, ele manda dizer que o Golias já caiu por terra, a vitória é sua, não tem para ninguém não, o senhor é contigo, Cleusa Vargas, troca o seu tudo pelo tudo de Jesus, tu vai ver como Deus vai te usar no profundo, no oculto e no escondido, aleluia, deixa Deus trabalhar na sua vida, meu Deus, amados irmãos, à tarde eu fui fazer a prova, fiz a prova, corrigi, e quando eu saí da sala, né, tinha dois fiscais lá dentro, havia mais um fiscal no computador geral do lado de fora, quando eu saí, a resposta já estava lá fora, e quando eu saí da sala, a fiscal que estava lá no outro computador, ele me entregou o documento certificado e diz assim, meus parabéns, você passou, quando eu estou descendo as escadas que eu olho, eu tinha tirado 22 para a glória do nome do Senhor, como Deus tinha usado o pastor Moisés pela manhã, Deus é fiel, só quem pode adorar o Senhor nessa tarde, já vou terminar, tá irmãos? trabalha para Jesus, que Jesus trabalha para você, que maravilha, eu contei para os irmãos esses dias, eu estou indo para a igreja mais cedo com a Arquésia de bicicleta, e para um rapaz de moto do meu lado, e ele começa a conversar comigo, e ali começamos a conversar, já tinha um tempo que eu não via ele, ele não vem aqui na igreja, é a mãe dele que vem aqui, a mãe dele é congregada, e começamos a conversar, e aquele moço arrancou a carteira, eu na bicicleta assim, ele do lado, eu não vou mentir, eu fiz assim, olhei meio de lado, a Kézia atrás, e ele arrancou 50 reais da carteira e me deu, eu falei, ô glória a Deus, Deus é fiel, só quem pode adorar o Senhor, que maravilha, é, segui de bicicleta, eu e a Kézia dando glória a Deus, e Kézia, que maravilha, Deus é fiel, o Senhor olhou, olhei, não vou mentir, eu fiz assim, oh glória, Deus é com você, tá irmão, eu lembrei de algo que aconteceu comigo na subsede, há alguns anos, eu estou no culto da subsede, havia um obreiro sentado do meu lado, do meu lado direito, e, e ele falou comigo, daqui a pouco, vai entrar ali, o diácono, fulano de tal, que é açougueiro, e ele vai trazer para mim, dois quilos de costela gorda, ele sentado, eu em pé, eu falei, amém, pastor Moisés escreveu aqui, dando o que se recebe, oh glória, e, ele, ele falou aqui, eu falei amém, fiquei, fiquei quieto ali, aguardando o culto começar, passado mais uns instantes, ele sentado, eu em pé do lado dele, ele falou de novo, não sei por que razão, mas ele disse de novo, oh, daqui a pouco, o diácono, fulano de tal, vai entrar ali, na porta subsele, ele disse, vai entrar ali, com dois quilos de costela gorda, e vai me dar, ele falou de novo, eu fiquei quieto, glória a Deus, o diácono David, escreveu assim, oh, eu estava com dor, nos ossos da perna, ontem, aleluia, e hoje, Deus trouxe a cura para ele, nem você pode dar glória para Jesus, aí irmão, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, o diácono recebeu a cura, nos ossos lá, glória a Deus, ele testemunhou aqui, escrevendo aqui, glória a Jesus, e amados irmãos, ele falou comigo duas vezes, esse obreiro, e, quando ele vai falar, a terceira vez, é quando o diácono, entra com a sacola de costela, na porta subsele, quando ele, ele sentado, ele sentado, quando ele vai olhar para mim, e para dizer para mim, que o diácono, chegou com a costela, para ele, aí veio, o Espírito de Deus, sobre ele, e falou com ele, agora você pega a carne, e dá para ele, aleluia, aí, aleluia, depois do culto, vem ele falar comigo aqui, toma aqui, que Deus mandou te dar, eu falei, oh, glória, e aí Que Deus abençoe a todos Nessa tarde Amém? O Senhor já curou, o Senhor já libertou aqui nessa tarde Irmãos, eu fico aqui com a cabeça baixa Não é por nada Porque eu tenho aqui o celular das famílias Eu fico vendo o nome de vocês por aqui Não sei se dá para vocês verem o nome Vocês vão digitando aí E eu vejo o nome de vocês aqui Então por isso que eu fico com a cabeça baixa aqui Ô glória a Deus Senão alguém pode falar Ele está com problema de coluna Com a cabeça baixa Não, não é isso não, tá irmão? Júnior de Rio Claro É Lídice, Rio Claro? Lídice, é Lídice Júnior de Lídice, Rio de Janeiro Deus é o Senhor que fará um milagre na tua coluna Tá bom, meu filho? Deus é fiel O irmão está com os rins inchados Deus é o Senhor que te traz uma cura agora Os irmãos estão digitando aí Testemunhando as bênçãos recebidas no culto de hoje Ô glória a Deus Júnior escreveu Eu recebo Receba ele, meu filho Em nome de Jesus O Senhor está repreendendo o espírito da morte Na vida de alguns dos familiares hoje Marcelena de Bananal O Senhor traz uma cura sobre o teu ventre Hoje Algo muito sério O Senhor te cura agora Em nome de Jesus Aleluia O Senhor está jogando inveja por terra hoje Irmã Júlia Júlia Oliveira É isso mesmo, né? Júlia Oliveira Deus recebeu a tua oração Tua oração subiu Deus recebeu E por esses dias a resposta virá sobre a tua vida Que não vai demorar Ô glória a Deus Eu vou terminar Josiane Barbosa Deus ouve, minha filha A sua oração Sim Deus é com você Ô glória Pode orar que Deus responde Deus te escolheu Deus te separou Por uma obra específica Foi Ele Foi Ele E é Ele que te capacitou Deus ouve a sua oração Que maravilha Deus é contigo Ô glória Tem surpresas boas Vinda de Deus para a sua vida Irmã Júlia Deus vai alegrar muito o seu coração Deus é com você Aleluia Deus vai te honrar muito Meu Deus Por isso que o levante é grande Mas a vitória será maior O Senhor nessa tarde Irmã Júlia Ele renova a tua esforça O teu coração Deus é contigo As vezes Irmã Júlia As pessoas As vezes Alguém julga alguém Por aquilo que ela está vendo Por fora Mas dentro Só Deus conhece Deus conhece Seu coração Deus mudará o teu cativeiro A vitória é sua Em nome de Jesus Ô glória Os irmãos do glória a Deus Aleluia Estão por aí Amém? Anderson Chagas Meu amigo Presbítero Anderson Chagas Deus tem entregado Meu filho Um presente na tua mão Está nas tuas mãos Agora segura ele Zele por ele É uma honra Que Deus tem colocado E confiado na tua mão E as invejas O Senhor joga por terra Hoje Segura a vitória De Deus Na sua vida Segura Zele por essa vitória Que Deus tem te confiado Alguém já diz Ele É É o Senhor Que Deus escolheu A vitória é sua Irmão Gilson Calma Calma Não precisa cair No sofá Igual aquele dia Tranquilo Aleluia Deus disse Que ia te surpreender E Deus surpreendeu Deus mudará O teu cativeiro E todos Saberão Que Ele é o Senhor Na sua vida Ô glória É sério mesmo Deus falou Que vai decidir Ele deu um pulo Lá caiu Meu Deus Amados irmãos Termina agora Amém Vamos ouvir o pastor Tiago Louvar a Deus Com o hino É Aquele grupo Como que é Valente de Davi Isso Vamos ouvir o Valente de Davi Que Deus abençoe a todos Amém Nós temos uma caixa de som Ali A sulamita Fica ali Só mexendo ali Controlando o som Para nós A história dos valentes De Davi Eram homens desprezados Que ao clora Ninguém dava valor Mas foram com decisões Que o primeiro exército O rei Davi Levantou Valente até o povo Sem espada na mão Apenas sobrou o cajado Levou dois Louva Prefítero Marcelo Ô Glória Valente de Tão Grutou Pra sua mão A espada Pedrada Ficou Pra defender O campo De lentilhas Quando vieram Os filisteiros Recebe aí Isaías Em nome de Jesus Ô Glória Deus abençoe Isaías Valente de Tão Valente de Tão Valente de Tão Eu não quero chamar Atenção de Negrem Não Tá irmão É E eu fiz uma visita ontem O pastor Thiago Já vai continuar louvando Na segunda parte Tá Eu fiz uma visita ontem Eu e a Sulamita Pra um moço Pro moço Novo convertido Novo convertido E Deve ter Um mês Deve ter um mês Um mês e quinze dias Aproximadamente Que ele está caminhando Aqui na igreja E eu comecei um propósito Ontem na casa dele E Ontem eu fui lá Com a Sulamita Orar E quando Quando eu cheguei lá Na casa Na casa dele Ele Ele estava ouvindo Os hinos do pastor Thiago Eu falei Ô Glória Que maravilha Amém? Dê valor Tá irmãos? Que maravilha Se você Não louva Os hinos dos nossos cantores Que Deus levantou No ministério Tem novo convertido Louvando aí Tá Ô Glória A vida é em espalda e temos que amar nossos irmãos E dar a vida por eles Se precisam Pois o maior exemplo na cruz O Senhor Jesus O deixou O maior coração valente Vem aqui para salvar a gente Não vê Louva a presbítero Marcelo Louva Ô Glória Um abraço Deus te abençoe sempre Em nome de Jesus Valente de Davi Valente de Davi Valente de Davi Deus está levantando Valente de Davi Valente de Davi Valente de Davi Deus está levantando O chá aqui Valente de Davi Valente de Davi Deus está levantando A lei de Jesus A lei de Jesus Deus abençoe a todos Mários irmãos, vamos orar para terminar Amém? Hoje foi o último culto Do ano Aqui nós temos esse culto Que o Senhor Com sua infinita bondade E misericórdia nos confiou Aos domingos Às três e meia Da tarde Então hoje é o último domingo do ano Então esse foi o último domingo do ano Quero convidar você também Para o primeiro domingo do ano É o culto da semana que vem Que Deus abençoe a sua vida E eu tenho Aqui no canal três vídeos Três vídeos Um é com as minhas filhas louvando Outro é com Gabriel louvando E uma parte ali De um culto que fizemos aqui em um lugar chamado Córrego de Areia Aqui em Limoeiro do Norte Fizemos um culto lá Essa semana Um culto no lar Amém? E nós filmamos lá E colocamos aqui no canal Para os irmãos poderem conhecê-lo também Tá? Então você que puder depois Você que ainda não assistiu Assiste lá Esses três vídeos Que eu postei essa semana Do culto lá no Córrego de Areia Amém? Deus abençoe a todos os amados irmãos Em nome de Jesus E você que assistiu lá Esses três vídeos Deixe o seu comentário lá Para me saber que você assistiu Amém? E eu vou estar orando por vocês Os irmãos que deixaram aqui Os seus pedidos de oração Eu estou aqui Eu vi muitos pedidos de oração O pastor Cedric Ele digitou aqui Que lá Ele postou também Um vídeo Com a missionária Rosa Em Pernambuco Parece que o culto foi ontem Amém? O pastor Cedric Tem esse vídeo lá Com ele Amém? E você Assiste lá também No nome de Jesus Ele postou hoje Que Deus abençoe Amém? Convido a você Amém? A assistir esses três vídeos Do culto Dessa semana passada Lá no Córrego de Areia Amém? Que Deus abençoe a sua vida A sua casa A sua família Muito obrigado pelo apoio Dos irmãos Que temos dado Neste culto O pastor Cedric Os outros presbíteros Presbítero Marcelo Irmã José De Volta Redonda Presbítero Marcelo Irmã Simone Lá do Rio de Janeiro Pastor Moisés Presbítero Leandro Silva Muitos outros obreiros Que tivemos Presbítero Júlio César Amém? Todos os obreiros Diácono David Diácono Jackson Todas as irmãs e irmãos De Pernambuco Alagoas Bahia Minas Gerais Rio Grande do Sul Santa Catarina Argentina Todos os irmãos Que participaram conosco hoje Bananal São Paulo Deus abençoe a todos Amém? No nome de Santo Jesus Vamos orar para terminar Muito obrigado Por a presença dos irmãos E até o próximo domingo No nome de Santo Jesus Altíssimo e Eterno Deus Eu quero te agradecer Meu Pai Pelo culto Desta tarde Toma nas tuas mãos Pai querido Todos os pedidos de oração Eu vi aqui Meu Pai Irmãos Pedindo oração Para o familiar Que está no hospital Meu Deus Para a causa na justiça Meu Deus Eu sei que para o Senhor Nada é impossível O Senhor é fiel Toma nas tuas mãos Essas causas Meu Pai Assina O que está enfermo Cura Meu Pai As causas na justiça Assina para agora Do teu nome Meu Pai As enfermidades Que não são prova Cura Cura Meu Pai Em nome de Jesus Senhor Dê a vitória Meu Pai Para tua igreja Aquelas enfermidades Que são prova Dá graça Para os teus filhos Passarem Meu Pai Em nome de Jesus Joga por terra Toda barreira Toda muralha Toda fúria Meu Pai Contra os teus filhos Repreende Meu Pai A frieza espiritual Repreende Os demônios Destruidor de lá E de vida Senhor Em nome de Jesus Meu Pai Toda angústia Toda tristeza Queima com fogo Meu Pai Em nome de Jesus Meu Pai querido Toma nas tuas mãos Ali o pastor Cedric Meu Deus A tua esposa Com a família Ali em Vionis Cerqueira Abençoe Meu Pai Para que as fronteiras Ali possam ser abertas Meu Pai Em nome de Jesus Dê a vitória e saúde A teu filho Meu Pai Muito obrigado Pelo culto Dessa tarde Muito obrigado Senhor Por tudo que o Senhor Realizou nessa tarde E por tudo que o Senhor Meu Pai Irá realizar Em todas as Congregações Do Ministério De volta redonda Nessa noite Usa os dirigentes Usa os profetas Senhor Usa a tua igreja Usa os músicos Nessa noite Meu Pai Que haja muita salvação De alma Joga por terra Toda barreira Toda muralha No nome santo De Jesus Amém Faça assim Com a tua mão Que o grande amor De Deus A graça Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo E a doce Consolação Do Espírito Santo De Deus Esteja com todos nós Não só hoje Mas para todos Sempre Amém Está terminado Em nome de Jesus E até o próximo domingo Em nome de Jesus Amém Deus abençoe a todos Amém